A DIV proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de Stakes e Masternodes, com uma carteira amigável e fácil de usar. Links na descrição. Campanha de 10 mil reais na moeda Index Chain dentro da Zygar Play. Imperdível! Zygar Play e eles estão pagando de novo para você realizar novas tarefas, beleza? Então o valor estimado agora são 10 mil reais, principalmente na moeda Index Chain e eles também vão estar premiando com a moeda Dash, beleza? A Index Chain, para quem não sabe, é uma ICO que está em desenvolvimento, porém ela tem grande potencial. Se você quer conhecer mais a fundo a moeda Index Chain, digite aí no YouTube Sonho Bitcoin Index Chain. Eu fiz um vídeo detalhado sobre ela dando a minha opinião, tá? É um vídeo muito bom. Então vamos começar aqui o evento, tá? Então eles vão estar dividindo prêmios aí para todos os participantes, prêmios de 10 mil reais na moeda Index Chain e também prêmios em Dash, tá? Para quem não conhece a Dash, é uma grande criptomoeda aí, você pode procurar no CoinMarketCap. Então você vai se registrar, deixa eu traduzir aqui para ficar facinho para vocês, ó. Para quem não entende muito do inglês, você pode vir aqui no site, tá pessoal? Tem aqui, ó, o português, deixa eu procurar aqui o português, ó. Você traduz o site imediatamente, tá? Então aqui, ó, registre-se na ZygarPlay, você vai executar as tarefas, preencher os seus dados e você pode convidar amigos para ganhar mais, tá? A distribuição vai acontecer em 30 dias. Não está traduzido corretamente aqui, ó, mas é 30 dias, tá? Então daqui 30 dias vai acontecer os pagamentos aí da ZygarPlay. Então você vai clicar no botão vermelho aqui, ó, junte-se ao airdrop e você vai cair aqui na página de registro na ZygarPlay, tá? Você vem e se registra com o seu e-mail, provavelmente você já tem conta aqui, tá? Muitas pessoas do canal participaram da ZygarPlay já, então você já vai ter conta, é só você logar na sua conta, beleza? E aí pessoal, são três campanhas até o momento, tá? ZygarPlay, fizemos aqui um vídeo sobre ela, a campanha de inauguração e agora tem mais duas campanhas, tá? Eu vou dar um foco nesse vídeo aqui na campanha da IndexChain. Então você vai clicar aqui, ó, em Play Now. E aí você vai cair aqui na parte de realizar tarefas, tá? São tarefas bem simples, você vai conseguir fazer facilmente, beleza? Então, para começar, pessoal, se você é novo na ZygarPlay, você vem aqui em Configurações e você vai estar conectando o seu Telegram e o seu Twitter, tá? Então você vem e conecta eles aqui para você poder realizar as tarefinhas depois. Então você voltando aqui, ó, você volta aqui na IndexChain depois que você fez o registro e aí pronto. Você, ó, por exemplo, aqui, ó, eles estão pedindo para você seguir no Instagram, tá? Então você vai estar clicando aqui, vai estar clicando aqui, ir até o Instagram e vai seguir aqui a IndexChain, tá? Então essa é a tarefa que eles estão pedindo para vocês segui-los no Twitter. Então você vai voltar aqui, vai clicar no botão para ganhar 400 pontos e você vai estar ganhando os pontos aí, beleza? Visite o site da IndexChain. Então você vai estar clicando aqui também, vai até o website, fecha aqui a animação e você vai estar dentro aqui do website deles da IndexChain, né? Então aqui, para quem não sabe, a IndexChain é uma ICO híbrida com vários benefícios aí para quem está aderindo à moeda, tá? Vocês sabem que tem riscos da ICO, então se você está participando da IndexChain, você sabe dos riscos que tem, tá? Porém o projeto é muito bom, muito promissor. Voltando aqui na Zag Airplay, você vem e pega aí 150 pontos e pronto, você vai estar aqui participando de mais um, fazendo mais uma tarefa, tá? Aprenda um pouco mais sobre a IndexChain, você vai clicar, vai vir aqui no site, vai ler aqui a notícia, vai voltar lá na plataforma e vai ganhar mais 200 pontos, tá? Aqui, convide os seus amigos, você vai ganhar 500 pontos, você pode estar clicando e vai ter o seu link personalizado de indicação. Então você copia e você envia para os seus amigos. Então aqui, agora as premiações, tá? Price. Então, primeiramente, eles vão pagar na moeda Dash, tá? Então aqui, serão valores em Dash, na moeda Dash. E vejam, todo mundo vai ganhar, tá? Todos os participantes vão ganhar aqui pelo menos 0.001 Dash, beleza? Se você se classificar em primeiro, em segundo, em terceiro, você ganha um prêmio maior. Em quarto, até 30, 31 até 250, 251 até 1000. Então esses são os prêmios aqui em Dash. Porém, eles também estão prometendo prêmios na moeda Index Chain, tá? Esses prêmios serão aleatórios. Se eu não me engano, são 200 moedas. E aqui você pode acompanhar o ranking com a pontuação de cada jogador aqui da Zygar Play. Beleza? Estou aqui em 612 por enquanto. Vou estar subindo aí com esse vídeo, provavelmente, tá? Então, basicamente, é isso, pessoal. A plataforma Zygar Play, venham até ela e ganhem criptomoedas de forma gratuita. É isso aí, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Passem no nosso website, na aba Home. Você vai encontrar diversos airdrops para serem feitos aqui no canal. Nosso grupo é Instagram, WhatsApp, canal da Coz TV e canal da Library. É isso aí, muito obrigado. Valeu!